Esse é o novo nome, o novo símbolo daquela hand food que você já conhece, a Casa do Congelado. Agora eles abriram um espaço maior, uma bela casa aqui na Rebouças e com a qualidade em comida congelada que você procura. Aquela comida com gostinho caseiro, deliciosa. A Marilena prepara tudo com material de primeira, ingredientes aqui, que você, pra fazer todos esses pratos, se a pessoa fosse comprar no varejo, você compra, lógico, no atacado, tem uma condição especial de pagamento. Como dona de casa, se você fosse comprar todos esses ingredientes, Mussarela de primeira, carne de primeira, na limpeza, nos legumes, a perda é muito grande. Carne também, né? Tem a perda. Carne, tem carne, tem peixe, tem camarão aqui. Quer dizer, veja bem, por R$ 89,00, que é o preço desse nosso kit, você nunca faria na sua casa, com esses ingredientes, 20 porções pra duas pessoas. Bom, R$ 89,00 seria o preço à vista do kit da casa, aqui na Casa do Congelado. Tem vários pratos aí, bem sofisticados, preço também pode ser feito pra 30 dias direto, sairia R$ 99,00, né? Isso, se a pessoa quiser jogar o chequinho pra 30 dias, R$ 99,00. Então, se quiser pagar a vista, R$ 89,00. Trabalhamos com cartão de crédito também, pra facilitar a vida das pessoas, né? E aqui, esse outro kit pra forno micro-ondas, também uma promoção super especial. Quantos pratos, vem Marilena? São 20 porções pra duas pessoas. Este kit, são 20 porções já em embalagem de micro-ondas, pra facilitar a vida. Em 15 minutos, tá com o prato prontinho na mesa, né? E dão água na boca, gente. Isso kit tá saindo por quanto? R$ 89,00 à vista, ou se quiser um chequinho pra 30 dias, R$ 99,00. Um preço excelente aqui da Casa do Congelado pra você. Temos boulash, temos um junto de camarão, temos pratos com nozes, olha, deliciosos mesmo. Se eu te peguei com estômago vazio, olha, só correr pra Casa do Congelado, hein? Essa promoção eles vão fazer até sábado, dia 2, segunda a sexta, horário das 9 até às 20 horas, sábado das 9 às 17, domingo não abre, tem degustação. Aqui você experimenta o prato antes de levar, Avenida Rebouças, 2838, em Pinheiros, telefone 870-0105, com estacionamento próprio. E entrega a domicílio. É isso aí. Mas o que você vai vir aqui é só provar uma coisinha, sempre tem alguma coisinha. Você não vai sair daqui sem levar pelo menos o kit completo, Casa do Congelado. Casa do Congelado.